Música Foi lançado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o livro Fragmentos Históricos, Colônia Blumenau. A obra é de autoria da arquiteta, urbanista, pesquisadora e professora Angelina Wittmann. Ela fala sobre arquitetura, cidades, sociedade e cultura de 33 municípios da região de Blumenau. O trabalho, que inicialmente estava na internet e depois foi publicado em jornais, agora foi reunido em livro. São fragmentos de histórias que muitas vezes são partes da história local e regional, não conhecidas e não tão destacadas, que como arquiteta eu separei porque eu achei que era importante para a continuidade histórica dentro de um material feito pensando nas gerações futuras. Entre os destaques do livro estão as fotos, com registros de várias décadas de história. São mais de 650 fotografias dentro de 570 páginas. Música